E aí, galerinha, aqui é o Ramboclips trazendo mais um Riat pra você E hoje é dia o canal parceria aparecendo aqui na tela, o link vai estar na descrição Deixe o likezão aí, comenta aí também, viu? Então, bora pro Riat Riat pra você E aí Miss you Aいたい BANANAより ICHICOが好き Nesco Nesco, isso daqui é sempre que eu sou Nesco, isso daqui é sempre que eu sou Nesco 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 A CIDADE NO BRASIL 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 English harm não não sim tudo Sion er F Ar L F U U U More Tchau, tchau.